E aí pessoal, bora resolver a última questão dessa prova feita pela Unesp em 2018. Se você não viu as anteriores, dá uma olhada nessa letra aí que tem a playlist completa. Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas e no YouTube ainda não dá pra colocar figura. Então dá uma olhada no blog também. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois vê a resolução. Foi! Antes da gente resolver, vamos dar uma olhada na figura. Tá escrito fora de escala. Quer dizer o seguinte, isso aqui. Se a gente, no olhômetro, pegar aqui e falar Ah, isso aqui tá parecendo igual a isso. Não vale, porque tá fora de escala. Então você tem que confiar nos números e no que tá escrito no enunciado. No desenho, não confie. Fora de escala. Então tá aqui, ó. Se aqui vale x e aqui vale x mais 17, quer dizer que essa figura é um retângulo. Esse lado é diferente desse. Daqui não dá pra tirar muita coisa, então vamos ler o enunciado. Um terreno retangular, cujas medidas... Nem precisava falar que era retangular, porque esse lado já é diferente desse. Em metros. Estão indicadas na figura, foi totalmente cercado com um muro. Então, ó. Isso aqui é um muro e isso é um terreno. Sabendo que o perímetro desse terreno é de 106 metros. Então o seu maior lado mede. Então ele quer isso aqui. Ele quer... Quanto vale esse lado o maior? A gente sabe que é o maior porque vai sair um valor aqui. Esse valor aqui vai ser somado a 17. Então esse lado é o maior. E ele falou que o perímetro... Se você tem dúvida em figuras geométricas, perímetro, área, volume, se confunde nisso, tem uma aula clicando nessa letra aí de geometria básica que pode tirar suas dúvidas, certo? Então vamos continuar aqui. Perímetro é a soma de todos os lados. A gente tem isso decorado em mente, mas eu gosto de falar que é o contorno, exatamente a cerca, que ele falou aqui, que é o muro. É a soma de todos esses lados aqui. Então se a gente somar todos esses lados aqui, vai dar 106 metros. Então vamos fazer x, que é esse lado, mais x mais 17, que é esse lado aqui, mais esse lado que é x também, mais esse lado que é x mais 17, é igual ao perímetro que é 106. Pronto, agora ter esse modo de x é só fazer a soma. x mais x, mais x, mais x, 4x, mais 17, mais 17, 34, igual a 106. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro, 4x igual a 106. Esse cara que está positivo vai passar negativo, menos 34. 4, 4x igual a 106 menos 34, 72. Esse 4 que está multiplicando vai passar dividindo. x igual a 72 dividido por 4. x igual a 18 metros. Quer dizer que esse lado vale 18, e aqui é 18 mais 17, 35 metros, que é o lado maior. E esse 35 metros está na letra E. Espero que você tenha entendido essa questão. E se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Essa prova toda resolvida. Se você não viu, dá uma olhada aí no e-card que eu deixei. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha, compartilhar o vídeo para o Matemáticas crescer mais ainda e atingir muito mais pessoas. E vamos aguardar os próximos vídeos. Muito obrigado e tchau!